Notícia boa para a região sul da nossa capital. O SAMU acaba de inaugurar uma nova base de atendimento na Farolândia, graças a uma parceria com a Universidade Tiradentes. Aconteceu exatamente o seguinte, a UNIT cedeu esse espaço físico e bancou a obra toda. A expectativa agora é diminuir o tempo de resposta aos chamados e assistência em Aracaju. Boa notícia, balança aí. A construção e funcionamento da nova base do SAMU, instalada anexo ao campus da UNIT Farolândia, se deu graças a uma parceria firmada entre o Estado e o Grupo Tiradentes. E foi com uma cerimônia rápida, respeitando o protocolo de biossegurança que aconteceu a inauguração já com o início das atividades da nova base do SAMU na capital. O protocolo de intenção foi firmado em 2019 e a UNIT se comprometeu a entregar o prédio e móveis instalados. O Estado ficou responsável pela instrumentação, equipamentos médicos e recursos humanos. O SAMU tem duas unidades aqui em Aracaju e precisava de atender a zona sul. Nos comprometemos de realizar a obra. A obra está aí, onde entramos com todos os equipamentos. O custo foi altíssimo, mas nós realizamos. O SAMU não entrou com um tostão aqui e o Estado não vai pagar nenhum tostão de aluguel aqui. Então, o nosso compromisso é que a UNIT dê as mãos ao Estado em tudo aquilo, em todas as suas áreas de ensino, de direito, saúde, medicina, farmácia, o que for, para que o Estado possa ser cada vez melhor para a sociedade. A nova base do SAMU, instalada em um ponto estratégico da zona sul da capital, deve otimizar o atendimento às ocorrências na região. Nessa região, nós não tínhamos e a implantação dela vai dar justamente isso, o tempo-resposta, que é isso um dos princípios do SAMU, esse atendimento com a maior agilidade. Obrigado. Obrigado.